Olá pessoal, bem-vindos ao Educar em Casa. Eu sou a professora Edna do terceiro ano do Ensino Fundamental 1. Nossa aula hoje, Geografia. Roteiro da aula, a vida nos bairros. Você vive em um espaço rural ou um espaço urbano? Pense, observe. Os bairros nos espaços urbanos e os bairros nos espaços rurais. É o que vamos ver hoje. Aqui nós temos uma imagem de um espaço urbano. Então a gente pode observar aqui no espaço urbano, rua pavimentada, prédios, movimento de pessoas, veículos parados aqui, né? Então aqui nós temos um espaço urbano. Há pessoas que vivem em espaços urbanos, que são as cidades. Outras moram em espaços rurais, que são os sítios, fazendas, os campos. Cada um tem características próprias. Nas cidades, as pessoas geralmente moram em casas, apartamentos, localizados em ruas, avenidas e praças. Geralmente urbanizadas, mas há também sem urbanização. Essas pessoas podem trabalhar em lojas, bancos, hospitais, escolas, farmácias, vários lugares, né? No campo predominam com casas, sítios, fazendas, cercados de grandes áreas verdes. Muitas pessoas vivem da plantação de alimentos e da criação de animais. No Brasil também é comum a existência de espaços que misturam espaços rurais e espaços urbanos. Cada espaço costuma ser dividido em áreas menores com características comuns chamadas bairro. E aí nós vamos ver que cada bairro tem a sua característica peculiar. E aí E aí E aí